Olá, meus cagotinhos e minhas cagotinhas aqui do canal JP Games! Estou aqui de volta para um novo vídeo. Vocês pediram e eu voltei! A Niantic liberou informações, olha só que bacana, sobre os dias da comunidade de setembro e de outubro. Haverá uma votação que definirá então esses dois próximos meses, mas antes de começar falando sobre esse tema, eu queria mandar um salve para os meus amigos Pedro Leonardo, lá do Instagram, que ele acompanha o canal também, ao Denis de Jesus também, que é um grande fã do canal, um salve para você! Ah, e domingo foi o aniversário dele! Parabéns para você, cara! Muitos anos de vida, felicidades! E também queria mandar um salve para o meu amiguinho Kalel, de Praia de Leste, que está começando o seu canal agora, o link está na descrição. Vamos lá, me ajudem! E também um salve para o João Pacheco, ganhador do Gift Card lá no sorteio do Instagram. A Niantic divulgou os pokémons candidatos a serem destaques nos próximos dias da comunidade, que serão Charmander, Caterpie, Grimer e Porygon. Eles disputam a preferência da comunidade para serem estrelas, então, deste grande evento. Em breve, a Niantic vai anunciar como será e por onde será, então, as votações. O método já foi utilizado algumas vezes pela Niantic. Por exemplo, no mês de fevereiro, Rhyhorn foi escolhido através da votação, né? Dentro do próprio jogo. E nos meses de junho e julho, né? Widow e Ghastly foram selecionados através de votações na enquete do Twitter. E agora, essas votações serão por onde? Pelo jogo, pelo Twitter, Facebook. O Charmander já foi um candidato, né? Do Dia da Comunidade de 2018. Então, é um bichinho bem antiguinho, né? Mas a empresa acredita que o monstrinho ficará um pouco mais importante devido à vinda das megas evoluções. Vocês sabem, né? Ele fica muito lindo nas suas duas megas evoluções. Vamos dar uma olhada? Já Caterpie e Grimer, né? São formas brilhantes disponíveis no jogo já. Porém, Porygon é o grande favorito. Isso mesmo. O Pokémon do tipo normal, ele é um dos mais pedidos pelos treinadores, né? Para receber no dia comunitário. E vocês? O que vocês acham? Qual dos quatro, então, vai ganhar? E qual, então, dos outros três será, então, o Pokémon escolhido para o mês de outubro? Bom, galerinha. Eu acho que é o Caterpie, hein? Então, é isso, galerinha. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Isso era tudo o que eu queria trazer no vídeo de hoje. Se vocês querem compartilhar os pontos de vistas e o que vocês querem, os desejos de vocês aí sobre esses dias da comunidade, comentem nos comentários que eu vou estar respondendo todos vocês. Minhas redes sociais estão na descrição e acompanhem direto também no Instagram as enquetes e as novidades por lá. Ah, e deixe o seu joinha, inscreva-se no canal, JP, então, rumo a 500 inscritos. Muito obrigado, galera! Se pode, igual não ganhar, eu vou escolher meu canal.